Eu sou capoeira porque sou brasileiro Eu sou capoeira porque sou da Bahia Eu sou capoeira porque nasci em Santo Amado Eu sou capoeira porque também sou da Velha Guada Pelos cálculos que eu faço sobre os meus antepassados Pela cor que carrego na pele com a idade criada Com certeza eu também sou descendente de escravo 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 Descendente de escravo Salve gente! Estamos aqui em Santo Amaro, Bahia 2 de setembro de 2022 Para as comemorações dos 37 anos da Escola Carmo Aqui presente ao meu lado Uma das figuras mais ilustres no mundo da capoeira Seu Felipe, Felipe Santiago Conhecido popularmente como Mestre Felipe Mestre Felipe mora em Santo Amaro Nascido e criado aqui É uma pessoa que faz parte de todos os grupos Ele tem participado de eventos Tanto presencial, quando pôde estar E também na área do virtual De inúmeros grupos De inúmeras pessoas Então o Mestre Felipe é o que nós temos hoje no mundo Em especial em nossa Bahia Que mais nos representa A capoeira significa para mim A capoeira é tudo para mim Minha alegria É tudo De bom para cá de mim Para mim Como Como tem uma música Que ela fala A capoeira me distrai A capoeira me consola A capoeira é a minha vida A capoeira me conforta Então É tudo de bom para mim Mesmo Eu não estou podendo mais Exercer ela Mas Sempre Estou podendo Apreciar Chegar só para olhar Estou satisfito Parei de jogar Pelas condições Mas do meu coração Ela não sai A capoeira A capoeira me demora E ia de morar até Quando eu morri Capoeirista Para quem não é capoeirista Não importa quem O senhor É um homem de 95 anos Que muita gente Se espelha no senhor Como um exemplo de vida Como todo um bom exemplo de vida Arrasta que é uma coisa boa Então qual conselho nos daria O conselho O melhor da capoeira Falar por uma pergunta que me fizeram uma vez A coisa melhor da capoeira Então eu respondi Que o melhor da capoeira É o respeito A consideração E a união Então Do jeito que a capoeira está hoje em dia Estão perdendo o respeito da capoeira Estão perdendo a união A consideração Se puder Conservar Com respeito A consideração A união E Não querer mudar Ou não mudar A capoeira Mais do que o que já mudou Porque tem muita coisa Que foi errada na capoeira Porque Tudo no mundo Muda Você vê que Todo mundo Em geral No mundo em geral Quando nasce Já tem Uma mudança E a mudança já vem do princípio Você vê que o menino Quando nasce Nasce que? Nuno Acabou de nascer E tratou ele Fez o tratamento A parteira Aí já faz logo Uma modificação nele Que é vestir uma roupa Dali o menino Vai crescendo Vai tendo as mudanças Vendo a roupa Vai trocando Então vai trocando de roupa Até quando fica adulto Que ali já fica Por conta própria dele Nas mudanças Então A capoeira pode mudar Pode se fazer Uma mudança na capoeira Mas uma mudança Que Alegre Que conforte Que enriqueça Mais no esporte Faz uma mudança Para desenfeitar Descer a capoeira Para cair no buraco É um conselho Que eu dou É Pessoa Procurar Ter mais Um respeito ao esporte Procurar Vai ver que Uma época Que uma época aí Que a capoeira Quase Quase termina Quase morre mesmo A uma hora Mas depois Botaram o pé em cima Que ela Subiu de novo Então É uma pessoa Sempre botando a cabeça No lugar E trabalhando De uma maneira Que não Não deixa O esporte Ir ao chão Tchau Tchau Amém. 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 Amém.